Olá, olá minha gente, moços e moças, meninos e meninas, todos e todas. Estamos aqui agora começando a sexta aula do curso de historiografia brasileira que estou ministrando aqui no semestre suplementar da Universidade Federal da Bahia. Desçam aí na rolagem da playlist que vocês encontrarão as cinco aulas anteriores e o programa do curso, um videozinho curtinho, onde eu apresento a emenda e a proposta dessa disciplina, que é, em síntese, estudar a história da historiografia brasileira da primeira metade do século XIX a meados do século XX, da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ou IHGB, a tradição de pensamento, que nós aprendemos a chamar de ensaísmo sociológico de interpretação do Brasil. Estamos estudando, então, a historiografia brasileira nesse período. Essa é a sexta aula, tem já cinco aulas anteriores e mais a emenda da disciplina. Se está chegando agora, dá um confere lá. Convido também a passear pelo canal, que tem muito conteúdo. Debate político, resenha de livros. Estamos tentando aí conversar, ampliar o nosso campo de discussão e de debate. Eu sou o Rodrigo Pérez e sou professor da Universidade Federal da Bahia. Minha gente, na descrição desse vídeo, vocês encontram o link do Dropbox com todo o material da disciplina, textos em PDF e as aulas em PPT, em PowerPoint. Sem mais delongas, gente, sem mais delongas, vamos começar hoje o tópico 3 da nossa disciplina. Acompanhando aqui pelo programa, nós já superamos o primeiro tópico, o tópico Introdução Teórica aos Estudos em História da Astrografia, onde ali nós apresentamos uma série de debates teóricos que estão nos acompanhando ao longo de todo o curso. Trabalhamos na ocasião com quatro autores. Michel de Sertor, François Artog, o Valdeira Aújo e o Manuel Luiz Salgado Guimarães. Já superamos também o tópico 2, onde nós estudamos com cuidado o projeto historiográfico formulado pelo IHGB em seus primeiros momentos, quando o Instituto representava os interesses simbólicos oficiais do Estado monárquico centralizado no Rio de Janeiro. Trabalhamos ali com as fontes de época, com fontes de fundação do Instituto. Como, por exemplo, o discurso de inauguração proferido pelo primeiro secretário-geral do IHGB, Januário da Cunha Barbosa. Trabalhamos com os projetos envolvidos no concurso aberto pelo Instituto no início da década de 1840. O projeto derrotado, de Henrique Balenstein, e o projeto vitorioso, de Calvon Martius. E estudamos também aquela que é reconhecida como a principal obra, como a obra que manifesta, que pôs em prática, o projeto historiográfico do IHGB, que foi o livro História Geral da Civilização Brasileira, do Francisco Adolfo de Vanharme. Essas foram as fontes primárias que nós trabalhamos, acompanhados aí de importantes especialistas nos estudos historiográficos brasileiros, como o temista Crisesa, Manuel Salgado e Arno Elling. Hoje, meu povo, nós começamos o tópico 3, trazendo para o debate, propondo, um outro tema para a nossa discussão, um outro tema para a nossa reflexão, nesse curso de História da Astrografia Brasileira, que são as críticas feitas à historiografia produzida no IHGB e pelo IHGB. Críticas essas que não são apenas epistêmicas, porque não existe episteme pura. E essa é uma das nossas premissas, perdão, essa é uma das premissas adotadas nesse curso. Não existe uma epistemologia pura, pois todo projeto epistemológico historiográfico é também, em alguma medida, político. Hoje, nós começaremos a ver, e esse é o tema do tópico 3, diversas possibilidades de críticas à historiografia produzida no IHGB. Na aula de hoje, na aula 6, e o PowerPoint já está lá no nosso Dropbox, iremos trabalhar especificamente com aquele que, sem dúvida alguma, é um dos maiores personagens da história da historiografia brasileira. O historiador cearense João Capistrano de Abreu, nascido em 1853 e falecido finado em 1927. representando, assim, chegando à sua maioridade intelectual no momento em que a agenda da modernização nacional estava dada, tanto no debate público, como, é claro, no debate historiográfico. Já que, como nós sabemos, a historiografia não é uma bolha apartada do mundo que é o seu, já que a escrita historiográfica, seja ela qual for, é sempre atravessado pela mundanidade que é a sua. Estudar, então, a obra, o pensamento historiográfico de João Capistrano de Abreu, nos permite uma via de acesso para muitas discussões importantíssimas, não apenas relativas à história da historiografia, mas sim à própria história do Brasil, num dos momentos mais importantes da história brasileira, que foi a transição da monarquia para a república. Essa vai ser a nossa chave de leitura, nessa aula, do pensamento histórico e da historiografia produzida por João Capistrano de Abreu. A partir do texto historiográfico, portanto, nós iremos interrogar o debate político, público nacional, sendo, portanto, coerentes com as escolhas teóricas que fizemos desde o início da disciplina, que é pensar a história da historiografia, para usar aqui as palavras do Valdeir Araújo, como analítica da historicidade. Ou seja, ao estudar historiografia, nós não estudamos apenas letrados trabalhando, letrados em atuação, produzindo um conhecimento sistematizado, metodologicamente, sobre o passado. Ao estudar historiografia, nós estudamos, antes de qualquer coisa, a materialização de sensibilidades coletivas. Pois, a historiografia, e aqui eu me valho da reflexão proposta pelo professor Manuel Salgado, a historiografia é um dispositivo, entre outros tantos, de uma sensibilidade histórica coletiva, de uma cultura histórica coletivamente compartilhada. Então, a partir dessa perspectiva teórica, já definida na disciplina, se você perdeu essa aula, volte aí, na playlist, que você a encontrará, que vamos trabalhar hoje com João Capistrano, de abril. Certo, minha gente? Ok? Nossa aula, então, pessoal, nessa aula, nós acionamos quatro autores, alguns referendados na bibliografia obrigatória, outros não, mas que serão mobilizados na aula. iremos trabalhar com a fonte primária, com o texto, digamos assim, de inauguração, de estreia do Capistrano de abril, então, um jovem de 25 anos, num círculo intelectual característico de uma sociedade de curte, que foi o necrológio, a oração fúnebre, a homenagem fúnebre, que o Capistrano de abril escreveu em 1878, num momento de transformações estruturais na sociedade brasileira e no Estado monárquico, em homenagem ao Francisco Adolfo de Van Hargen, que foi o nosso objeto de estudos na última aula, na aula 5, também está na playlist. Então, nós iremos analisar esse texto do jovem Capistrano de abril, para tentar perceber ali as suas primeiras ambições historiográficas, e depois, em diálogo com a bibliografia especializada, verificar se essas ambições foram cumpridas ou não. Isso é um bom tema para a nossa aula também. Iremos estudar também, com o apoio, desse que é um livro importantíssimo da recente produção historiográfica brasileira, dentro dos estudos historiográficos, de autoria da Maria da Glória Oliveira, minha colega, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse libretozinho, que é um grande trabalho sobre crítica, método e escrita da história em João Capistrano de abril. Maria da Glória Oliveira, nesse livro, é um dos nossos esteios bibliográficos da aula. Para nos ajudar a entender a atmosfera no sentido mais lato, mais ampliado que o termo pode ter, dentro da qual Capistrano de abril, desenvolveu sua historiografia, acionamos esse livro, que certamente já possui um lugar incontornável nos estudos sobre história intelectual brasileira, que é o livro da Ângela Alonso, Ideias em Movimento, a geração de 1870, na crise do Brasil Império. A Ângela Alonso vai nos ajudar a contextualizar em toda a complexidade que esse verbo possa sugerir, contextualizar não significa apenas colocar o objeto no contexto dado previamente. Contextualizar significa construir esse contexto na medida em que o próprio objeto é analisado, pois objeto e contexto dialogam reciprocamente, já que o contexto não se impõe sobre o objeto, de forma mecânica, como se esse objeto fosse tábula rasa, de forma alguma. E a Ângela Alonso nos dá uma contribuição incontornável sobre a história política e intelectual brasileira do final do século XIX e como esse é o mundo do João Capistano de Abril e de sua historiografia. Um outro autor especializado que nós vamos acionar na aula é um texto pequenininho, mas muito arguto e muito importante de autoria do Fernando Amede, que tem como título Ser Historiador no Brasil. João Capistano de Abreu e a Anotação da História Geral do Brasil de Francisco Adolfo de Van Yergen, que tá nesse livro Estudos de Historiografia Brasileira, organizado pelas Lúcias, pela Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, pela Lúcia Maria Pascual Guimarães, pela Marcia de Almeida Gonçalves e pela Rebeca Gontijo. Nesse texto, o Fernando Amede se debruça especificamente sobre as anotações, sobre os comentários, ora críticos, ora elogiosos, que o Capistano de Abril fez, aquela que à sua época possuía o estatuto de principal obra da história nacional, obra de história nacional, que era o livro que nós já estudamos aqui na última aula, História Geral da Civilização Brasileira, do Francisco Adolfo de Van Hargen. Certo, pessoal? Eu dividi essa aula, meu povo, em quatro momentos. Primeiro, a gente vai tentar construir isso que eu estou chamando aqui de uma atmosfera social e política de uma atmosfera social e política que abrigou a historiografia de Capistano de Abril. É impossível compreender a obra A Historiografia de Capistano de Abril, a historiografia capistraniana, sem interrogar sobre uma leva de debates políticos e intelectuais, intelectuais e políticos, já que não existe muita clareza entre uma coisa e outra, que estavam marcando a transição no Brasil da monarquia para a república. Temas como a modernização nacional e a superação de um atraso atávico. Capistano de Abreu toma parte, toma lugar nessas inquietações coletivas, nessas inquietações geracionais, nessas inquietações de uma geração de intelectuais que chega à maioridade intelectual na transição da monarquia para a república. Então, estudar a obra do Capistano de Abreu nos convida a pensar o Brasil nesse momento, nesse momento de transformações da história nacional. Num segundo momento, iremos trabalhar com os aspectos teóricos metodológicos da historiografia de Capistano de Abreu e aqui vamos acionar a Maria da Glória e o Fernando da Mede, tentando entender como que Capistano de Abreu deixou um legado para a historiografia brasileira marcado pela tentativa de atribuir contornos mais sólidos à historiografia como atividade profissional ou melhor, já que a historiografia somente se torna uma atividade profissional agora, recentemente, em 2020. Vou formular, vou formular. O grande legado é que eu estou em diálogo com a bibliografia especializada. O grande legado que Capistano de Abreu deixou para a historiografia brasileira foi a delimitação com contornos mais sólidos da historiografia como atividade técnica especializada. Esse é o ponto. Da historiografia como atividade técnica especializada. marcada por uma polifonia pela sobreposição de duas vozes. As vozes das fontes primárias, as vozes dos arquivos e Capistano de Abreu sem dúvida alguma foi um mestre em arquivos, foi um mestre dos arquivos, um misântropo, um homem que não gostava de gente que negou, por exemplo, o convite de integrar, de fazer parte da Academia Brasileira de Letras, argumentando que de sociedades já basta a humana. Sensacional, não é? De sociedade já basta a humana. Era um misântropo. Um homem, enfim, uma figura sugêneris, uma figura peculiar, estranha, estranha, que vivia entre papéis velhos. Então, era o homem dos arquivos. para Capistran de Abreu, cuidado com os arquivos era fundamental para que a atividade, para que a historiografia fosse uma atividade técnica, especializada. O amplo conhecimento das fontes primárias, dos tipos de arquivos, de paleografia, seriam as competências necessárias, capazes de fazer do historiador um técnico especializado. Lembrando que, na época, não existiam cursos de história, cursos universitários de história. Então, o que caracterizaria o historiador seria o domínio de uma atividade técnica, marcada, sobretudo, pelo amplo conhecimento e pelo amplo domínio de técnicas, de práticas de pesquisa em arquivos. Mas a coisa não se esgotava aí, já que haveria, e essa é um pouco a tese, a hipótese da Maria da Glória Oliveira, uma segunda voz, que é a voz do intérprete. Ou seja, nos escritos de Capistrano de Abreu, nós temos, segundo Maria da Glória, uma discussão sobre a verdade histórica, ou melhor, sobre como conhecer a verdade histórica. E essa verdade histórica não seria um produto in natura nos arquivos, nas fontes. Ela não jorraria das fontes. Seria necessário o devido cuidado interpretativo, a imaginação, a especulação, que seria a outra parte dessa atividade técnica especializada. Seria a outra parte do empreendimento historiográfico. O historiador deveria ser, então, o técnico dos arquivos e o intérprete criativo. Então, a ideia de que a historiografia reúne erudição, pesquisa e interpretação e especulação seria um dos grandes legados de João Capistrano de Abreu à historiografia brasileira. Algo também que ele bebe nas fontes da ciência histórica disciplinar, nas fontes originárias, nas fontes de inauguração da historiografia disciplinar, nas fontes do historicismo, sobretudo, Leopold e Ivan Reink. Na terceira parte da aula, e aqui nós vamos trabalhar especificamente com fontes primárias, com textos do Capistrano de Abreu, textos que eu trago tanto do trabalho da Maria da Glória Oliveira, e são citados em Apude, e algumas citações que eu marquei na nossa fonte primária da aula. que é o Necrológico Capistrano de Abreu escreve em homenagem ao Francisco Adolfo de Vanharghi. E aí, esse texto está no nosso PDF, eu marquei de vermelho alguns trechos e vou discuti-los com vocês. Por último, como já de praxis, de costume, a gente faz um encaminhamento para a reflexão. Hoje eu tento ali escrever em um, dois parágrafos curtos, didáticos, aquele que é o argumento central da aula. Ok, meu povo? Certinho? Então, simbora, simbora, simbora. Temos que um bom trabalho a fazer hoje aqui. Começando, começando, pela atmosfera social e política que abrigou a historiografia de Capistrano de Abreu. e aqui eu estou dialogando diretamente com o trabalho de Ângela Alonso Ideias em Movimento à geração de 1870 na crise do Brasil Império. E eu trouxe aqui algumas citações da Ângela Alonso, que eu vou exatamente ler todas, acho que é importante também como um auxílio aos estudos, onde eu vou tentar um pouco discutir a tese central do estudo dela. Essa tese me parece ser muito útil para a compreensão da obra historiográfica do Capistrano de Abreu. A tese da Ângela Alonso, que é uma tese que dialoga com outras teses importantes da historiografia brasileira sobre o regime monárquico, que nós podemos citar Caio Prado Júnior e Emília Viotti da Costa. Essa tese aponta para a agudização de uma crise estrutural na monarquia brasileira a partir da década de 1870. Essa crise abre espaço para o aumento das críticas ao regime monárquico vindas de elites em ascensão, mais alijadas e excluídas das posições de comando político e de prestígio intelectual do Estado monárquico, ocupada por uma elite mais tradicional, que, ecoando aí o clássico, o trabalho do Yomar Roloff Matos, podemos chamar de uma elite saquarema. ou para tentar simplificar, para ser direto ao ponto, o mais claro possível, o estudo de Angela Alonso em diálogo com trabalhos canônicos e clássicos da historiografia especializada na crise da monarquia brasileira, nos traz um cenário marcado por profundas mudanças sociais e políticas no Brasil. Essas mudanças sociais e políticas aumentaram as ambições de novas frações de elites políticas e letradas. Lembrando sempre que uma coisa está vinculada à outra. novas frações de elites em ascensão, demandando, ambicionando posições de poder político e prestígio intelectual. Ambicionando essas posições que estavam sendo ocupadas pelas elites mais tradicionais, pelas elites saquaremas. Então, é esse descompasso entre a ascensão de novas elites que não encontravam lugar no estado monárquico saquarema para atender suas ambições e essa estrutura monárquica querendo sobreviver é nesse cenário de fricção que surge na tese de Ângela Alonso uma geração de intelectuais críticos ao estabelecimento monárquico, ao status monárquico, que ela, Ângela Alonso, vai chamar de geração de 1870, que vai criticar diversos aspectos da monarquia a escravidão, o centralismo administrativo, os órgãos de estado vitalícios como o conselho de estado, o senado e o próprio poder moderador e, claro, a simbologia monárquica também será criticada, como, por exemplo, que o que mais nos interessa nesse curso, a historiografia produzida no IHGB. Logo, quando Capistrano chega à sua maioridade intelectual, e aí vai ser professor do Colégio Pedro II, funcionário da Biblioteca Imperial, que hoje seria a Biblioteca Nacional, e critica, começa a criticar a historiografia do IHGB, ele encontra um cenário muito propício para isso, no qual as estruturas vinculadas à monarquia, tanto as políticas, como o padroado e o próprio estado monárquico, como as sociais, como a escravidão, como as simbólicas, no caso do IHGB, estavam em xeque, estavam sendo questionadas. é essa atmosfera que abriga a crítica historiográfica de Capistrano de Abreu, e vai abrigar também outras críticas, e aí eu já convido vocês, já aponto, para a próxima aula, onde nós iremos estudar dos projetos institucionais em outros, em outras regiões do território, em outras regiões do Brasil, que vão questionar, nesse mesmo momento, essa historiografia IHGBiana centralizada no Rio de Janeiro. Vamos pegar dois casos, o caso do IGHB, Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, da Bahia, e o caso do IHGRN, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que vão também respirar essa atmosfera crítica. Hoje, Capistrano de Abreu, na próxima aula, Baianos e Potiguais. A gente vai tentar entender aí como que, no momento de colapso do Estado monárquico e dos valores simbólicos da própria monarquia, vai ganhar corpo uma historiografia crítica, uma insatisfação também no plano simbólico e no plano historiográfico com essa monarquia centralizada no Rio de Janeiro. Então, meu povo, vejam só, vejam só, vejam só. Temos aí três criaturas acompanhando em tempo real. Agradeço a audiência. Vejam só, minha gente. no primeiro slide, eu já trago uma linha do tempo, eu adoro linhas do tempo, né? Essa aí é uma uma prática que eu tenho lá desde que eu dava aula para a criança, linha do tempo, enfim, acho muito didático, onde eu tento mapear aqui os principais eventos político-institucionais que vão marcando essa derrocada do Estado monárquico e dos valores monárquicos. Lembrando sempre que a historiografia e a gagebiana formulada pelo Janora da Cunha Barbosa, pelo Von Martius, pelo Van Argen, eles estão ali construindo essa agenda. Era uma agenda política-historiográfica vinculada ao Estado monárquico, que representava os interesses desse projeto político. A partir do momento que esse projeto político passa a se enfraquecer, se fortalecem projetos historiográficos alternativos, que já até podiam estar ali sendo formulados, mas que, óbvio, vão ganhar maior espaço de ressonância na conjuntura da crise monárquica. Uma crise, e aí, seguindo as análises feitas pelo Sérgio Gorky de Holanda, um trabalho muito interessante, que se chama Capítulos de História do Império. Capítulos de História do Império. Eu tenho esse livro e eu usei para escrever um artigo recentemente sobre o Rui Barbosa e o Rodrigo Janor. saiu lá na revista de estudos rilmianos da UF, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Não vou achar, está por algum lugar. Eu estava mobilizando o Sérgio Gorky de Holanda nesse livro. Enfim, não vou achar. Não vou achar. É o trabalho do Sérgio Gorky de Holanda. Se chama Capítulos de História da Monarquia. Acho que é isso o título. Capítulos de História da Monarquia. E o Sérgio Gorky vai mapeando a crônica da crise monárquica, da crise do Estado monárquico. E ele aponta, já no início da década de 1860, como o momento de primeiras manifestações desse ambiente de crise. mais especificamente no ano de 1862, quando ocorre uma cisão, uma fratura dentro do Partido Conservador. Algumas lideranças conservadoras, como Nabucco de Araújo, o pai do Joaquim Nabucco, Zacarias de Góz e Vasconcelos, Sinimbu, Saraiva e Paranaguá, rompem com o Partido Conservador. Rompem com aquilo que eles chamavam de conservadores enterrados. E se aliam a frações do Partido Liberal. Lembrando que na política monárquica nós temos uma estrutura bipartidária. Os conservadores e os liberais. Os saquarenos e os Lusias, respectivamente. Essa união entre conservadores reformistas e o Partido Liberal dá origem à chamada Liga Progressista, que tinha uma agenda reformista, que partia do princípio de que a monarquia brasileira precisava se autorreformular, se modernizar. Segundo Sérgio Buarque, nesse momento o debate sobre a modernização nacional é inaugurado na agenda político-institucional brasileira. Curioso que é um debate que até hoje parece não ter sido superado. Que modernização é essa? Ah, essa modernização brasileira. Então, essa Liga Progressista aponta para uma desestabilização na estrutura partidária da monarquia. Ou seja, Partido Conservador e Partido Liberal começam a não conseguir mais expressar as articulações e as vontades políticas das elites políticas da época. Que cada vez mais, a partir desse momento, começam a discordar, a consensuar cada vez menos sobre os rumos políticos do Estado monárquico. Na agenda, então, da Liga Progressista estava a reforma eleitoral, no sentido da ampliação da participação política da população, estava a reforma do ensino, a reforma da escravidão, com a progressiva da extinção do trabalho escravo, a laicização do Estado, a reforma econômica com incentivo à industrialização e a reforma político-administrativa com o objetivo de descentralizar o Estado e aproximar o Brasil de uma federação coroada. mais ou menos nesse momento, o jovem Rui Barbosa, então, o jovem bacharel baiano, lançou a máxima reformas ou revoluções, ou seja, reformar a monarquia seria, na perspectiva dessa elite reformista, a melhor forma de defendê-la, evitando que a acumulação de insatisfações fosse canalizada por vozes revolucionárias com o objetivo de mudança no Estado, no caso, da proclamação da República. Então, a agenda de reformas estruturais entra no debate público com a Liga Progressista, que não teve uma vida lá muito longa, mas já apontou para o começo de uma disfunção no coração do sistema político monárquico. 1864 começou a Guerra do Paraguai, que no início provocou grande comoção nacional, que no início teve grande capacidade de mobilização da população, os chamados voluntários da pátria. O próprio imperador e o Estado monárquico colheram, coletaram dividendos políticos com a comoção causada pela Guerra do Paraguai, onde o Brasil iria exercer a sua vocação ilustrada, civilizatória, de ser uma liderança natural na América do Sul, combatendo o caudilho, o bárbaro Solano Lopes, representado pelo discurso oficial da monarquia como o ditador paraguaio. Mas a guerra durou mais tempo do que se imaginava e se tornou uma maldita guerra, que é o termo que dá título àquele que talvez seja, talvez não, é o trabalho mais completo sobre a Guerra do Paraguai de autoria do Francisco Doratiotto, Maldita Guerra, Uma Nova História da Guerra do Paraguai, que é um tijolão com quase mil páginas, editado pela Companhia das Letras, Francisco Doratiotto, que também é autor de uma biografia muito boa do Manuel Luiz Osório, o Marquês de Erval, um dos grandes quadros militares da monarquia. A guerra, então, foi se alastrando muito e deixou de ser uma força de legitimação do Estado monárquico para ser um fator de crise, para ser um elefante a ser carregado. Tanto é que o conde de, príncipe consorte, o marido da princesa herdeira, no início da guerra queria, também tinha formação militar, ele queria chefiar as forças brasileiras no Paraguai. Mas aí, ele, politicamente, optou-se pelo nome de Luiz Alves de Lima e Silva, do que de Caxias, um militar mais experimentado. No final da guerra, o conde de chefiou as tropas brasileiras. Ele era o comandante em chefe das tropas brasileiras na Batalha de Serro Corá, que pôs fim à guerra do Paraguai com a morte do Soano Lopes. E fez isso quase que no laço, obrigado, que ele não queria mais ir para a guerra, porque a guerra de fato se tornou um elefante, um peso. Ninguém mais aguentava aquela maldita guerra. E a monarquia saiu fragilizada desse conflito, que teve como um dos seus principais saldos políticos a politização do exército. A guerra acaba em 1870. Em 1868 aconteceu aquilo que foi chamado na crônica política da época de um golpe branco, já que os conservadores emperrados, como eram chamados na época, ou seja, aquelas lideranças políticas mais tradicionais, mais sacoarenas, que eram contrárias às agendas reformistas, se articularam e derrubaram o gabinete reformista, o governo reformista, chefiado por Zacarias de Góes e Vasconcelos. Ficou claro aqui, nessa crise ministerial de 1868, também narrada e abordada pelo Sérgio Borco de Holanda no livro Capítulos de História da Monarquia, que a estrutura bipartidária não dava mais conta de organizar a elite política brasileira. Tanto é que pouco tempo depois, em 1873, foi fundado o Partido Republicano. O Partido Republicano foi a prova cabal de que a monarquia não era mais um consenso entre a elite política, ou seja, frações da elite política, poderosas social, política e economicamente o suficiente para se organizar em um partido político, já não estavam convencidas de que a monarquia deveria ser preservada. E por isso, a fundação do Partido Republicano em Tu, interior de São Paulo, em 1873, é um evento muito importante, simbólico da crise monárquica. 1871, aconteceu a aprovação da polêmica lei do ventre livre, que libertou o ventre escravo, que causou muita confusão na elite política. o Capistrano de Abreu estreou no campo intelectual brasileiro, na corte, com o Necrológio em homenagem ao Adolfo de Van Arden, que é um texto de 1878. Era o olho da confusão, era o momento mais agudo dessa crise institucional da monarquia, que apenas 11 anos mais tarde, acabaria com uma quartelada com o golpe militar que efetivamente proclamou a república. Capistrano de Abreu está respirando essa atmosfera, está produzindo a sua historiografia, seu pensamento histórico nessa atmosfera, está sendo afetado por essa atmosfera. E a historiografia capistraniana, de alguma forma, verbaliza e materializa essa atmosfera. 1881, nós temos o início da questão militar, esses conflitos mais agudos entre a elite civil e frações do oficialato do exército. 1885, temos a lei dos sexagenários, 1888, a lei áurea e, 1889, como sabemos, o golpe militar republicano. O último governo da monarquia ainda tenta salvar o trono com uma ambiciosa agenda de reformas, que já vinham sendo apontadas pelos líderes reformistas desde a década de 1860. Mas, já era tarde. Já se mostrou tarde. A crônica política mostrou que era tarde. E aí, pessoal, o que a Ângela Alonso mostra para nós, e essa é a tese do livro dela, é que, nesse momento de colapso das instituições monárquicas e dos valores monárquicos, ganha corpo uma geração de jovens intelectuais, oriundos de frações dissidentes das elites. Ser intelectual no século 19, obrigatoriamente, significava, de alguma forma, ser membro de alguma fração de elite, já que o próprio letramento, naquele tempo, naquelas circunstâncias, era um privilégio. E aí diz a Ângela Alonso na página 101 do seu livro Ideias em Movimento, que é um termo, ela fala aqui das mudanças socioeconômicas, enfim, tudo isso que eu já narrei aqui. Diz ela, o movimento intelectual da geração de 1870 era, pois, composto de indivíduos oriundos de grupos negativamente privilegiados pela estrutura de distribuição de recursos estamentais e de status e ou de posições politicamente relevantes. Neste sentido, o movimento foi uma resposta coletiva de grupos sociais alijados pelo status co-sacuarema. Aí reside o sentido de seus escritos e associações. Visavam a crítica às instituições políticas do segundo reinado e aos valores e aos valores da tradição imperial. Os membros do movimento intelectual foram participantes ativos do debate político. Foi em busca de recursos para a compreensão da conjuntura e de armas para a luta política que esses grupos recorreram a um novo repertório intelectual. assim, o fenômeno da adoção de teorias científicas e liberais na crise do império pode ser redefinido como um movimento político-intelectual de contestação formado por grupos sociais dispares em origem social, mas em comunidade de situação diante do status co-imperial, politicamente marginalizadas. Ressalto ainda que a situação compartilhada era de marginalização relativa. Um movimento intelectual é, por definição, como eu acabei de dizer há pouco, um movimento de elite. Seus membros compunham um grupo restritíssimo na sociedade imperial brasileira. Ou seja, no momento de crise do Estado monárquico, frações das elites ressentidas, alijadas do poder pelo status co-sacorema e ambicionando melhores posições, tanto de poder político direto e efetivo, como de prestígio letrado, de prestígio intelectual, vão acionar novos repertórios que estavam soprando a partir da Europa e dos Estados Unidos nessa época para criticar o status com a monarca, o establishment monárquico. É aqui que o Capistrano de Abreu está. Tanto é, eu vou mostrar isso já já, quando nós fomos aí para as fontes primárias, para a análise do necrológio que o Capistrano de Abreu escreve para o Adolfo de Vanhargen, uma das críticas que o Capistrano de Abreu faz ao Vanhargen é exatamente essa, a sua ignorância com as novidades da sociologia científica moderna. Durkheim, Spence, para alguns, Marx, entre outros. porque essa geração está acionando novos repertórios teóricos vindos da Europa e dos Estados Unidos para desenvolver uma crítica intelectual e política ao estabelecimento monárquico. Não à toa, o Silvio Romero, pernambucano, dizia que também membro dessa geração de 1870, talvez um dos seus principais representantes, uma das suas vozes críticas mais argutas e viscerais, Silvio Romero era um crítico visceral, dizia que um bando de ideias novas havia chegado ao Brasil. E é nesse ambiente que o Capistrano de Abreu produz o seu pensamento historiográfico. Só para deixar claro, que a Angela Alonso utiliza o conceito geração como ferramenta heurística. Isso não quer dizer que era um grupo coeso, homogêneo. Era um grupo diverso de agendas diversas, enfim, agendas político-intelectuais diversas. E aqui ela faz uma taxonomia muito cuidadosa. o livro Ideias em Movimento é uma referência incontornável para quem tem algum interesse na história intelectual brasileira. Recomendo muitíssimo, muitíssimo mesmo. E aqui ela... são vários grupos, as teorias sobre a reforma, os liberais republicanos, novos liberais, os positivistas, os abolicionistas, enfim, tem um monte aqui. Ela vai tentando classificar esses intelectuais da geração de 1870, irmanados pelo ressentimento, de alijamento, provocado pelo alijamento de posições políticas de mando e de prestígio pelo status co-sacuarema. E aqui ela diz na página 45, a hipótese deste trabalho é que a unidade do movimento da geração de 1870 foi política. Fruto de uma experiência compartilhada da marginalização em relação aos postos de mando do segundo reinado. Neste livro, procuro demonstrar que o movimento intelectual da geração de 1870 recorreu a componentes do repertório da política científica e a tradição nacional em busca de instrumentos de crítica intelectual e de formas de ação política para combater as instituições práticas e valores essenciais da ordem imperial. A atmosfera político-social, portanto, dentro da qual Capistrano de Abreu chega à maioridade intelectual e produz o seu pensamento historiográfico, era marcada por constantes e cada vez mais agudas contestações ao status co-sacquarema ao estabelecimento monárquico feitas por uma nova geração de intelectuais de autores alijados de posições de poder que acionavam repertórios teóricos produzidos na Europa na segunda metade do século XIX para criticar a própria monarquia. Nessa geração de autores estão importantes nomes da história política intelectual brasileira como Rui Barbosa, Assis Brasil e o próprio Capistrano de Abreu além de Silvio Romero, Tobias Barreto entre outros. Recomendo muito o livro de Ângela Alonso. Vencemos a primeira parte da aula e vamos agora para a segunda parte da aula. especificamente sobre o Capistrano de Abreu. E aqui, enfim, eu estou muito conduzido pelo estudo da Maria da Glória Oliveira que eu já referenciei no início da aula. Seria muito importante marcar a bibliografia com a qual estamos dialogando, já que o nosso ofício o ofício historiográfico é um ofício marcadamente bibliográfico. Dialogamos e usamos autores o tempo inteiro, estamos em comunidade e precisamos dialogar com ela, que é o livro Crítica Método Escrita da História em João Capistrano de Abreu e com o artigo do Fernando Hamede nesse livro aqui, Estudos de Histrografia Brasileira. O que os dois autores mostram, cada um a seu modo, é que as ambições do Capistrano de Abreu vão se limitando, vão se apequenando, esse é o termo, as ambições do Capistrano de Abreu, do João Capistrano de Abreu, vão se apequenando conforme ele vai envelhecendo. No seu texto de estreia, que é o texto de fonte, que é a fonte de época da aula de hoje, o Necrológio de Adolfo Van Hargen, que eu já citei inúmeras vezes na aula, Capistrano de Abreu se mostra muito ambicioso e a crítica que ele faz ao Van Hargen e é esse o signo da crítica, nesse texto no Necrológio Capistrano de Abreu mobiliza um signo de elogio e um signo de crítica. O elogio é feito pelo trabalho ciclópico monumental de Van Hargen na reunião de fontes. Capistrano de Abreu elogia o trabalho de arquivo feito pelo Francisco Adolfo de Van Hargen pelo Visconde de Porto Ciclo. Mas critica a pouca criatividade interpretativa, o estilo pobre e a pouca capacidade de abstração do Adolfo de Van Hargen em interpretar devidamente a massa ciclópica de documentos que reuniu. Segundo o Capistrano de Abreu essa incapacidade se dava pelo desconhecimento de Van Hargen das novidades teóricas da sociologia moderna. Isso mostra como que para Capistrano de Abreu esse é o ponto apontado tanto pela Maria da Glória pelo Fernando Amede o trabalho historiográfico demandava um duplo gesto epistêmico. A pesquisa de arquivo a erudição o mergulho nas fontes nos papéis velhos isso o Visconde de Porto Seguro o Francisco Adolfo de Van Hargen teria feito muito bem. Mas teria pecado na abstração na especulação o que suscita uma pobreza teórica do seu trabalho e uma agenda posta pelo Capistrano. A agenda agora seria interpretar a história do Brasil de forma sofisticada à luz nas suas próprias palavras no necrológio das novidades da sociologia moderna. Ou seja produzir não uma história factual do Brasil muito próxima à crônica pouco criativa como teria feito na avaliação de Capistrano o Van Hargen mas sim uma história social do Brasil. E aqui o Capistrano está muito marcado pelas leituras de Durkheim de Spence entre outros grandes nomes das ciências sociais europeias de finais do século XIX. Só que Capistrano de Abreu não produziu essa obra. Para o desapontamento da comunidade letrada da época que esperava que dele vire essa obra. o Capistrano de Abreu ganhou grande notoriedade ainda em vida. Na minha tese de doutorado eu estudei um intelectual paulista conservador monarquista desse período mesmo o Eduardo Prado e a correspondência do Eduardo Prado com o Capistrano de Abreu é riquíssima e outros intelectuais também que frequentemente consultavam o historiador cearense em busca de fontes buscando conselhos para os seus estudos históricos. Capistrano de Abreu se notabilizou como um grande historiador ainda em vida o que explica o convite que ele aceita para se associar ao próprio IHGB que ele tanto criticava e o seu convite que ele não aceitou para se associar à Academia Brasileira de Letras fundada em 1896. Então havia muita expectativa em relação ao historiador Capistrano de Abreu que dele viria a monumental obra de história social do Brasil não mais produzida nos quadros IHGB anos com o objetivo de fomentar a identidade nacional mas sim produzida à luz das teorias científicas modernas mais sofisticadas para desvelar os motivos do atraso brasileiro e colaborar portanto para a modernização do Brasil. Percebam como a agenda mudou como a agenda dos fundadores do IHGB e do Adolfo de Ivan Argen mudou. A questão agora não era apenas ou principalmente a identidade nacional porque tacitamente se pactuava de que essa era uma agenda vencida superada. A agenda agora era a modernização social do Brasil e a superação do atraso. esperava-se que Capistrano de Abreu fosse ele a produzir essa monumental obra tão útil e tão necessária de acordo com as prioridades historiográficas e políticas da época. Capistrano de Abreu não produziu essa obra por achar que ainda não era possível por acreditar que ainda não existiam fontes suficientes e suficientemente curadas e analisadas para produzir essa monumental obra. Então a monumental obra de história do Brasil vejam que curioso que os fundadores do IHGB estavam projetando para as futuras gerações também foi relançada para o futuro por Capistrano de Abreu para o desapontamento da comunidade intelectual brasileira entre finais do século XIX e inícios do século XX. Seuviu Romero, por exemplo, escreve polemizando com Capistrano e manifestando a sua frustração. Capistrano prometeu, prometeu, prometeu e não fez. Isso mostra como as ambições de Capistrano de Abreu vão se limitando, vão se apequenando à medida que o tempo passa. Mas a obra de Capistrano, apesar de não ter deixado para nós essa monumental história social brasileira, é uma obra importante. Fora o Necrológio, e aí são muitos ensaios, colunas em jornal, comentários de outros autores. Capistrano de Abreu se notabilizou bastante como um editor de fontes, um homem de arquivo e um glosador, um comentarista de obras de outros autores. Segundo a Maria da Glória, é nesses comentários que nós podemos compreender aquilo que, na hierarquia epistêmica de Capistrano de Abreu seriam as virtudes e os vícios do historiador especializado, desse técnico especializado que o Capistrano de Abreu se esforçou tanto para dar contornos mais claramente delimitados. temos ainda o Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil publicado em 1899. A questão da ocupação do território e do povoamento era para Capistrano de Abreu tema incontornável. Esse seria um tema fundamental para se conhecer a história brasileira. Um tema que, também, segundo Capistrano de Abreu, não teria sido satisfatoriamente tratado pelo IHGD. Então, percebam, isso também é abordado pela Maria da Glória. A temporalidade evocada por Capistrano de Abreu ainda é a temporalidade da nação. ele está devidamente preocupado com a história do Brasil. Com a história do Brasil que possuiria uma função prática para a nação, que é de compreender a história no sentido a colaborar com a modernização nacional. Então, o tempo histórico, ou melhor, tal como os IHGBianos, o Januário da Cunha Barbosa, o Von Márcio e o próprio Weyargen, a temporalidade dentro da qual Capistrano de Abreu se movimenta é a temporalidade da nação. Porém, porém, a agenda é sensivelmente diferente. não se trata mais ou não se trata mais apenas de fomentar a identidade nacional, mas sim de escarafunduçar o passado brasileiro, de produzir uma grande história social do Brasil capaz de inventariar os nossos principais problemas e colaborar para a nossa modernização. é uma outra agenda, é uma agenda posta pela geração de 1870, pelo próprio Capistrano de Abreu e que vai ser retomada, como nós veremos ainda nesse curso, pelos ensaístas, pelos chamados intérpretes do Brasil. Ela tem muita coisa bacana para a gente estudar aqui, minha gente, muita coisa bacana. Essa é uma disciplina que me provoca em mim grande entusiasmo como todas, como todas as que eu ministro. Se não for para fazer com grande entusiasmo, não vale a pena. Se for fazer meio brocochô, meio barro, meio tijolo, meio molengão, meio broxado, não vale a pena porque não fica bem feito. Peço perdão pela metáfora sexual, as que costumam ser as melhores. Mas voltando, temos também as anotações à história do Brasil de Van Yarg. Capistrano publica um texto analisando e anotando o trabalho de Van Yarg, que é esse o texto que o Fernando Amédio analisa no trabalho já citado. Temos o capítulo de história colonial, considerado por muitos, o principal trabalho do historiador cearense, publicado em 1907. Temos os Bacaeris e o Hatsahunikui, respectivamente, de 1895 e 1914, que mostra aí como que a questão indígena, a etnografia indígena, foi uma das grandes prioridades do Capistano de Abreu, coerente com o seu interesse em produzir uma história dos sertões, uma história a partir dos sertões, do povoamento, da ocupação territorial. O sertão era uma preocupação muito forte para o Capistano de Abreu e uma agenda para a própria geração de 1870, criticando esse pensamento social, esse pensamento intelectual litorâneo, hegemonizado simbolicamente e politicamente pelo Rio de Janeiro. Podemos lembrar, por exemplo, do grande Sertões, do Euclid da Cunha, que é um livro de 1901. Percebam como que está coerente com essas críticas ao establishment, ao status co monárquico. E aí, enfim, a Maria da Glória Oliveira, acho que eu já diluí um pouco das hipóteses dela, mas, por exemplo, na página 16, ela diz que na Astrografia Brasileira, a obra de Capistão de Abreu serve como uma espécie de observatório privilegiado no qual se identificam os desafios e impasses que marcaram o processo mais amplo de disciplinarização da história desde pelo menos o final do século XVIII. Então, o processo introduziu as exigências da da composição de uma narrativa histórica duplicada na qual se apresentam tanto os resultados de uma investigação quanto o caminho percorrido na operação de pesquisa mediante a indicação de suas fontes bibliográficas e documentais. como resultado das atividades metódicas do historiador o regime historiográfico moderno com pretensões científicas não se constituiu sem que se colocasse em primeiro plano um conjunto de práticas controladas de leitura de estabelecimento e crítica dos documentos. assim o método histórico passou a ser considerado grosso modo um sistema de regras de averiguação e validação sob as quais a experiência do passado passaria a ser elaborada e ordenada pela pesquisa empírica. a grande questão o grande ponto levantado pela Maria Maria da Glória a melhor analista que eu conheço da astrografia capistraniana isso é um trabalho realmente muito bom trabalho de referência aponta para o trabalho de Capistrano de Abreu em delimitando a astrografia o trabalho do historiador como uma atividade técnica especializada controlada na qual o técnico ou historiador se preocupa o tempo inteiro em deixar claro para o leitor quais são as suas referências quais são as bases empíricas de sua interpretação logo esse trabalho técnico especializado envolveria dois movimentos a erudição o arquivo a reunião da massa documental o que Van Yarg para Capistrano fez muito bem mas pouco avançou num segundo movimento que é o trabalho interpretativo indutivo teórico especulativo especulativo que somente pode ser feito diga-se de passagem aqui Capistrano Capistrano está ecoando o Rank depois da pesquisa do arquivo a indução a especulação é condicionada pela massa empírica pelos arquivos previamente reunidos e curados e é isso que diferenciaria o historiador do filósofo Capistrano de Abreu está muito atento a esses debates metodológicos que estavam sendo feitos na Europa da época e acusa o Van Arden de não estar atento a isso vejam só na página 95 o Capistrano de Abreu diz assim a Maria da Glória lendo Capistrano de Abreu analisando Capistrano de Abreu diz o seguinte no caso de Capistrano a opção pela explicação do tratamento crítico das fontes também está relacionada a outras características de seu texto que podem ser identificadas como uma semântica da prova nesse sentido é significativa a forma pela qual o historiador opera termos como interpretação e testemunho opinião fato e documento estou aqui na página 95 do texto da Maria da Glória demarcando entre uns e outros uma contraposição de domínios aparentemente inconciliáveis por outro lado expressões como parece que provavelmente pode-se até dizer são mais frequentemente usadas se comparadas se comparadas com a única ocorrência da afirmação está provado o que? sugerindo que na intenção de provar através da crítica metódica de testemunhos e documentos o historiador cruza inevitavelmente e continuamente as fronteiras do possível do provável do verossímil para chegar à enunciação de verdades que se mantém sempre plausíveis ou seja apesar da sua verdadeira obsessão pelos arquivos a verdade histórica que transborda dos diversos pequenos textos que o Capistano de Abreu escreve seus textos na imprensa seus comentários suas glosas não é uma verdade histórica dura ou seja positiva nos termos da época ou seja ele não está partindo da premissa de que as fontes o arquivo por si só oferecem a verdade histórica pronta para o historiador essa verdade histórica pode ser alcançada intuída pensada também a partir de um movimento de interpretação a pesquisa empírica o mergulho dos arquivos sem dúvida alguma é a premissa elementar da qual o historiador técnico especializado não pode abrir mão se quiser fazer jus a um lugar na constelação das ciências modernas não pode abrir mão disso mas o seu trabalho a sua criatividade é fundamental já que muitas verdades são provisórias interpretativas plausíveis verossimilhantes isso é isso é importante para que a gente não caia na tentação de caricaturizar Capistão de Abreu e o trabalho da Maria da Glória é muito arguto muito astuto nisso e agora pessoal chegando a parte 3 da aula eu trago aqui alguns trechos de autoria do próprio Capistão vejam só vejam só vejam bem vejam bem e aqui é um trecho citado pela Maria da Glória por isso eu faço uma citação no registro do Apude onde o Capistão de Abreu critica aqui o o IHGB acho que é o IHGB que ele está criticando nessa citação deixa eu só checar aqui exato 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 onde ele diz o seguinte o Instituto Histórico poderia prestar este serviço e seus cento e tantos membros fazer a metade do que o Visconde de Porto Seguro isolado fez aqui é o serviço de arquivo de pesquisa diz olha os cento e tantos membros poderiam fazer um pouquinho do trabalho monumental e ciclópico que o IHGB fez então aqui é uma crítica ao IHGB e um elogio ao Van Hargen mas o Instituto parece incrível mas é exato quase não há no Instituto quem saiba fazer esta coisa tão simples editar um livro a prova é que nem mesmo as coisas tão comezinhas como determinar a época em que foi escrito e assim circunscrever o período em que se deve procurar o autor quando o livro é anônimo nem mesmo a isso se julgam obrigados os seus sócios que curioso né o cara pensando de abril aqui ele está questionando a capacidade técnica dos sócios do IHGB a capacidade técnica de fazer o trabalho de historiador já mergulhar nos arquivos datar as fontes editar livros olha o Visconde de Porto Seguro fazia isso muito bem é digno de elogios mas os outros cento e sócio cento e tanto sócios não sabem fazer não sabem fazer aquilo que seria que seria os procedimentos mais simples para um historiador digno do nome e aí vamos lembrar que até como mostrou o professor Manuel Salgado até o momento muito adiantado da história do IHGB até a década de 1850 os critérios de admissão de novos sócios não eram técnicos não eram nada técnicos eram critérios políticos típicos de uma sociabilização política de corte parece que o Capitão de Abreu está pegando isso aqui no pé são lá são sócios admitidos pelo instituto pagam de historiadores mas não sabem fazer coisas simples coisas simples de historiadores então percebam o esforço do Capitão de Abreu em delimitar o trabalho do historiador com uma atividade técnica com fronteiras especializadas mais claras e aqui a Maria da Glória cita a explicação do Capistrano quando ele rejeita o convite da ABL era um isantropo uma figura peculiar diríamos nós estranhas era um sujeito estranho não gostava de pessoas não gostava de gente vou ler só porque é legal curioso diz o Capistrano não quis fazer parte da academia brasileira e é avesso a qualquer sociedade por já achar demais a humana por exceção a única pertence ao instituto do qual pretende demitir sem tempo se não morrer repentinamente aqui dizia olha isso aqui é uma carta que ele envia ao Guilherme Studart que é uma carta de 1901 não vou aceitar o convite não aceitei o convite para a ABL porque de sociedade já basta aquela que eu tenho que estar que é a humana não posso fazer e aceitei o convite do IHGB mas já estou arrependido também pretendo sair logo antes de morrer e aqui eu não tenho a informação se ele sai mesmo uma boa coisa para se pesquisar mas não tenho essa informação na página 35 a Maria da Glória traz está tudo aqui no slide gente essas citações ela traz aqui a crítica do Capistrano de Abreu aos estudos históricos de João Manuel Pereira da Silva Capistrano fez muito isso anotações glosas comentários de outros autores e é nesses comentários que é possível perceber nos critérios capistranianos as virtudes e os vícios epistêmicos que ele a partir dos quais ele pensava o trabalho historiográfico como atividade técnica especializada de só vejam só aqui o Capistrano fala do trabalho de Pereira da Silva dar notícias de batalhas fazer desfilar diante dos olhos do leitor os nomes de coronéis e majores e pintar o entusiasmo que se apoderou deste ou daquele grupo a ver Dom Furão Dom Fuão ou Dom Cicrano será tudo quanto se quiser menos escrever história ela ficava falando que batalha tal começou em ano tal batalha aquela terminou em ano Y e fulano Beltrano Cicrano estavam ali participando para o Capistrano de Abreu narrar isso pode ser tudo menos história então aqui ele está prescrevendo esse é o ponto entendem? nos seus comentários a texto de outros autores ele está prescrevendo um método uma ideia da astrografia como técnica especializada para a Maria da Glória esse é o grande legado que o historiador cearense deixou a astrografia brasileira é a história quando é escrita com precipitação onde o autor poeta ou romancista dá largas a sua imaginação deixa de ser história é romance é poema deleita agrada distrai mas não instrui e não adianta ideia alguma e livros que não adiantam ideias de pouca utilidade são ou história verdadeira ou romance tem se escolher quer dizer aqui ele estava dizendo olha a história deve servir para algo então aqui o projeto a ideia de uma pragmática historiográfica está presente também em Capistão de Abreu a história tem que servir para algo e para isso ela precisa ser verdadeira não pode ser imaginativa romanesca mas também não pode ser meramente factual meramente acrônica olha que coisa a história deve seguir então segundo a prescrição capistraniana dos movimentos a pesquisa em arquivo cuidadosa erudita e o trabalho interpretativo teórico especulativo sendo a abstração e a especulação condicionada ao primeiro movimento ao trabalho do arquivo página 69 vejam só página 69 onde ele aqui fala um pouco de como é o seu procedimento de trabalho também está transcrito no powerpoint primeiramente nosso trabalho embora feito com maior rigura que podemos atingir é de vulgarização ou seja pegar do arquivo botar em livro para vulgarizar vulgarizar que é algo positivo significa divulgar popularizar se podemos dizer assim em segundo lugar a ter-se a ortografia arcaica é conjurar contra si todos os compositores e revisores não precisa ser na ortografia arcaica da época há revisores capazes de traduzir para a ortografia moderna para facilitar a leitura e a compreensão capstanu de abril não está propondo apenas um culto antiquário ao arquivo ao original ele está propondo uma fonte passível de ser interpretada tão devidamente tratada vulgarizada com a ortografia atualizada desde que naturalmente não comprometa a sua originalidade claro mas não é esse é o ponto central não é um culto antiquário ao arquivo é o arquivo como elemento fundamental para a interrogação historiográfica para a atividade técnica especializada que envolve também algo de interpretação algo de especulação algo de abstração em terceiro lugar o editor preocupado com a grafia não tem tempo de atender a questões mais sérias em quarto lugar é preciso que quem edita qualquer papel assuma a responsabilidade da interpretação então se a preocupação for muito antiquária erudita com a ortografia o editor não terá tempo para fazer o que é mais importante que é assumir autoria assumir responsabilidade da interpretação aqui Capistão de Abreu está prescrevendo um trabalho uma atividade técnica especializada algo que na sua avaliação os cento e só e tantos sócios do HGB a exceção de Francisco Adolfo de Vaiargui não foram capazes talvez isso explicasse a sua irritação e a sua vontade de se desligar dos quadros do Instituto mas existe aqui uma reivindicação de autoria aqui é a vontade de ser autor daquele que interpreta e aí pessoal nós temos aqui o Necrológio escrito em homenagem ao Vaiarguem que é um texto de 1878 onde nós podemos aqui ver então o jovem Capistrano de Abreu com seus vinte e poucos anos fazendo a sua estreia na corte dos letrados no Rio de Janeiro e nós podemos observar nesse texto que o Capistrano de Abreu aciona dois signos o signo de elogio ao morto ao Francisco Adolfo de Vaiargui e o signo de crítica os dois signos dizem muito sobre a ideia de método histórico e sobre a prescrição historiográfica sobre a prescrição de uma técnica especializada que acompanharia Capistrano de Abreu ao longo de toda da sua trajetória intelectual no signo de elogio Capistrano reconhece o trabalho ciclópico de arquivo o grande especialista em arquivos que foi o Van Abreu trazendo arquivos pertinentes à história brasileira até então perdidos e espalhados pelo mundo pelo mundo atlântico e é por isso que o Capistrano de Abreu reconhece a Vaiargui o estatuto de historiador da pátria ele já começa o necrológio dizendo que a pátria traja de luto pela morte de seu historiador morte irreparável pois que a constância o fervor e o desinteresse que o caracterizavam dificilmente se hão de ver reunidos no mesmo indivíduo aqui vem todo culto que se espera de uma oração fúnebre e aqui ele reconhece ainda no signo do elogio parece banca geralmente as bancas de defesa adotam esse rito primeiro o avaliador elogia elogia faz elogios e aí eu até brinco não fica contente não que agora vem as pancadas depois desce o sarrafo porque não faz algo parecido aqui diz como que Ivan Argen foi fundamental para determinar posições geográficas identificar espécies biológicas corrigir erro dos copistas e de escritores passados provar a autenticidade de documentos enfim é que ele vai elogiando o Ivan Argen como um homem de arquivos fundamentalmente essa é a grande virtude do Visconde de Porto Seguro do Francisco Adolfo de Ivan Argen para o Capistrano de Abril é a partir da página 2 da parte 2 do texto é um pouquinho difícil de ser lido eu não consegui uma cópia uma cópia com mais qualidade se alguém achar aí peço por favor que me envie ele diz que apesar da massa ciclópica de materiais de fontes que o Van Argen reuniu acumulou o seu texto provoca impaciência um texto ruim um texto chato Capistrano de Abril também faz uma crítica estética ao texto van Argeniano e aqui tem um trecho que é muito bom ele fala aqui que o Van Argen tinha um espírito introspectante que não prezava pelo espírito compreensivo e simpático aí ele fala aqui essa parte é boa demais a falta de espírito plástico e simpático é um texto ruim chato eis o maior defeito do Visconde de Porto Seguro a história do Brasil não se lhe afigurava um todo solidário e coerente os prodromos de nossa emancipação política os ensaios de afirmação nacional que por vezes percorriam as fibras populares encontram-nos severo e até prevenido para ele a conjuração mineira é uma cabeçada em conluio a conjuração baiana de João de Deus um cataclisma de que rende graças a providência por nos ter livrado a revolução pernambucana de 1817 uma grande calamidade um crime em que só tomaram parte homens de inteligência estreita ou de caráter pouco elevado sem Dom Pedro a independência seria ilegal segundo o Van Argen ilegítima subversiva e digna da forca ou do fuzil juiz de Tiradentes e Gonzaga ele Van Argen diz Capuchão de Abreu olhem que interessante não teria hesitado em assinar a mesma sentença que o desembargador Diniz e seus colegas é uma crítica ética e política ao mesmo tempo primeiro Capistrano o jovem Capistrano propondo uma agenda e querendo é claro matar o pai no gesto fladiano de matar o pai matar aquele que veio antes que já estava morto mas claro que não se trata da morte física e diz olha muito bom trabalho de arquivo foi o historiador da pátria mas o texto é cisudo é frio é chato o texto é chato não é simpático não não atrai então nós aqui já temos uma ideia de virtude epistêmica o bom texto texto palatável talvez seja aí também a sobrevivência de certos valores retóricos também na modernidade científica capistraniana o texto precisa ser agradável bem escrito mas o problema não é só esse a história contada por Van Hargen é uma história vinculada ao estado nacional monárquico sediado no Rio de Janeiro por isso Van Hargen tratou como subversão como sedição bárbara todos os movimentos contestatórios a esse estado monárquico em Minas Gerais na Bahia em Pernambuco e qualquer outro e se tivesse poder teria mandado tiradentes também a forca esse era um momento década de 1870 final dela de fortalecimento do partido republicano que estava propondo uma simbologia alternativa à simbologia monárquica e o José Murilo de Carvalho mostra isso no texto clássico no livro clássico A Formação das Almas já havia aqui o investimento de transformar tiradentes Joaquim José da Silva Xavier num herói cívico alternativo a simbologia monárquica essa é a atmosfera pessoal a atmosfera de questionamento de crítica metodológica e estilística e política que o Capistrano de Abreu está fazendo Alvanharguen como representante desse estabelecimento de Sacuarema desse status com o monárquico e por isso começar essa aula pela Ângela Alonso e pelas discussões que a autora traz a respeito da história intelectual brasileira no momento de transição da monarquia para a república é importantíssimo para que a gente entenda a mundanidade dessas discussões teórico metodológicas e também políticas porque político sempre é propostas e desenvolvidas pelo João Capistrano de Abreu vejam só olhem que interessante é pena é uma lástima que Alvanharguen ignorasse ou desdenhasse o corpo de doutrinas criadoras que nos últimos anos se constituíram em ciência sob o nome da sociologia sem esse fato luminoso sem esse facho luminoso a sociologia moderna para Capistrano é um facho luminoso olha essa imagem do facho luminoso ele vai alguém não podia haver um modo porque se elabora a vida social sem ele as relações que sem esse facho as relações que ligam os momentos sucessivos da vida de um povo não podiam desenhar-se em seu espírito de modo a esclarecer as diferentes feições e fatores reciprocamente ele poderia ele vai arme escavar documentos demonstrar-lhes a autenticidade solver enigmas desvendar mistérios nada deixar que fazer a seus sucessores no terreno dos fatos podia fazer tudo podia trazer todos os arquivos existentes compreender porém tais fatos em suas origens em sua ligação com fatos mais amplos e radicais de que demandam generalizar as ações e formular-lhes teoria representá-las como consequências e demonstração de duas ou três leis basilares não conseguiu e nem conseguiloria olhem que interessante não se trata apenas da erudição de arquivo isso Vanjargen o Visconde de Porto Seguro fez muito bem o arquivo a erudição antiquária e parece ser esse o lugar que o Capistrano tenta colocar o Vanjargen apesar de chamá-lo de o grande historiador da pátria parece que ele tenta colocar o Adolfo de Vanjargen nesse lugar do antiquário que prestou um bom serviço algo que os seus pares no HGB não foram capazes de editar documentos coletar documentos mas uma história uma história social à luz da moderna sociologia isso Vanjargen não foi capaz não falou a alguém continua o Capistrano de Abreu esperemos que sim esperemos que alguém esses caras são pilantras né safadinhos iniciados ao movimento do pensar contemporâneo conhecedor dos métodos novos e dos instrumentos poderosos que a ciência põe à disposição de seus adeptos eleve o edifício cujo elementos reuniu o Visconde de Porto Seguro olha alguém mais jovem olhem aí essa ambição de uma jovem geração reivindicando demandando posição olha como a Angela Alonso nos ajuda muito a entender Capistrano de Abreu olha como que o estudo da história da historiografia não deve ficar restrito ao auto examinado ao objeto mais obviamente historiográfico como o que está em jogo é uma interrogação às historicidades coletivas e como que isso é coerente com as escolhas teóricas que já fizemos aqui no curso é o jovem historiador cearense alijado de uma elite periférica nesse status quo olha o historiadorzão do IHGB de nome europeu não fez isso completo não fez um bom trabalho mas não fez isso completo não alguém vai fazer quem sabe alguém chegando agora iniciado no movimento do pensar contemporâneo pelo nome de Deus o que Capistrano está fazendo aqui é propondo uma agenda uma agenda para a geração de intelectuais que estava chegando a maioridade intelectual nessa conjuntura na conjuntura de crise do estado monárquico é isso que ele está propondo essa é a agenda que ele está propondo e que ele está tomando para si mesmo é óbvio é óbvio é e que ele não fez e foi criticado por isso prometeu ele prometeu e não fez chegou chegou chegando e não fez essa é uma das críticas feitas ao Capistano de Abreu é aquele cita algumas dessas suas referências importantes né Conte e Spencer que ele ainda não cita o Durkheim não é bom é isso é isso né acho que discutimos bem aqui essa essa fonte e aí como que essa agenda vai ser a agenda fundamental de uma interpretação sociológica da realidade brasileira é pragmática né cujo objetivo em última instância era a superação do atraso é a agenda fundamental que depois vai ser vai ser posta e apropriada pela geração dos intérpretes do Brasil já ali por meados do século XX tema que também abordaremos no curso fechando então nossa aula meu povo meu povo encaminhando a nossa reflexão onde eu tento arredondar o que foi dito aqui vejam só diz eu digo eu o cearense João Capistrano de abril nascido em 1853 e morto em 1927 estreou no palco das letras nacionais em 1878 com seu necrológio em homenagem a Francisco Adolfo de Vanhagem no momento em que as instituições da monarquia estavam colapsando e uma nova geração de intelectuais demandava espaço em posições de prestígio letrado e poder político tratava-se portanto do questionamento ao status co-sacuarena o que se manifestou também nas críticas à historiografia produzida pelo IHGB no caso específico da crítica de Capistrano de abril o IHGB era acusado de não ter sido capaz de reunir condições para a produção de uma historiografia verdadeiramente científica sobre os temas importantes como a ocupação territorial no período colonial crítica da inépsia não foram competentes não estavam prontos para essa atividade tão especializada Capistrano idealizou uma historiografia capaz de produzir uma grande síntese explicativa da história nacional fora dos quadros de ferro suas palavras IHGB anos e fundada nas orientações teóricas da sociologia moderna porém com o passar dos anos Capistrano foi se convencendo da impossibilidade de escrever essa história social e interpretativa social e interpretativa e passou a se dedicar ao trabalho de editor e organização de arquivos o que causou certa frustração na comunidade letrada da época que esperava dele a tal obra de síntese da história nacional o grande legado de Capistrano de Abreu para a historiografia brasileira foi a delimitação com mais clareza do ofício do historiador como atividade técnica como atividade técnica especializada e caracterizado por uma dupla escrita a escrita do arquivo da fonte primária e a escrita autoral do historiador uma escrita interpretativa certo isso minha gente é isso ex João Capistrano de Abreu na próxima aula prosseguiremos no tópico 3 tentando entender melhor essas diversas críticas a historiografia produzida nos quadros do IHGB vindas à luz no final do século XIX na conjuntura do colapso das estruturas do Estado monárquico vamos trabalhar com o caso das críticas vindas da Bahia e do Rio Grande do Norte ok beijo pra quem é de beijo abraço pra quem é de abraço e até a próxima